Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Honda City que já mudou, tá? Sedan ganha discreto facelift lá na Índia, o que pode adiantar uma mudança aqui no nosso mercado. Obviamente vai demorar mais, porque o City acabou de ser lançado aqui no nosso mercado, mas pode ser um spoiler daqui a uns 3 anos essa mudança, tá? Mas antes peço para todos deixarem seu like e se inscreverem no canal, realmente é muito importante aqui para a gente, estamos aí com aquela meta de chegar a 25 mil inscritos e conto muito com a ajuda de todos. Estou pegando notícia da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo, vamos embora. O Sedan ganhou a versão mais básica com câmbio manual e também novos equipamentos. Após muitos flagras rodando em testes lá na Ásia, o Honda City com facelift, facelift, perdão, finalmente foi apresentado lá na Índia, que será o primeiro mercado a receber o sedã compacto. Como é padrão da marca japonesa, as mudanças aí de estilo foram bem sutis, se concentrando principalmente em sua dianteira, embora a traseira não tenha sido esquecida. Agora vamos para as mudanças do estilo do novo City, tá? Que no caso da grade frontal, passa a trazer uma barra cromada mais fina e trocando o acabamento em filetes horizontais por desenho em colmeia nas versões mais caras ou filetes verticais nas configurações inferiores. Além disso, o para-choque traz um leve redesenho, contando agora com o novo vinco mais baixo que na peça que liga os faróis de neblina. A tomada de ar central do para-choque também foi redesenhada, trazendo aí uma moldura mais bicuda que se conecta ao acabamento das luzes inferiores. Já na traseira, a ideia foi a mesma, tá? Com o para-choque trazendo um novo vinco na horizontal, fora que os refletores também na verticais dos cantos passam pela parte inferior da peça, onde agora fica um falso difusor traseiro. Deu um ar aí mais esportivo para o veículo, né? O sedã ainda ganhou também um spoiler na tampa do porta-malas. Já as lanternas em LED permaneceram exatamente iguais ao do modelo anterior, não mudando sequer o arranjo interno. De perfil, o sedã compacto também segue como antes, com exceção aí das rodas que ganharam o novo redesenho. Para o mercado indiano, tem ainda a nova cor que é a azul perolizada que é o Besidian Blue Pure, espero ter pronunciado de forma correta. A cabine foi a parte que recebeu menos atualizações, o que é estranho, né? Trazendo aí revestimento e equipamentos semelhantes ao do modelo antigo. No mercado indiano, o City com facelift, segue com sua padronagem interna em beige e preto nas versões a gasolina, ou na cor mafin e preto nas variantes híbridas. Outra novidade fica por conta da chegada de novas versões do Honda City atualizado, que passa a contar aí com uma nova configuração básica chamada SV, essa sempre aí com câmbio ao manual. Com motor a gasolina, o City passa a ser vendido em quatro versões, SV, V, VX e ZX. Estes três últimos, né, com opção transmissão automática do tipo CVT. O City híbrido ganhou uma variante V mais básica que antes, né, e era vendida somente na versão ZX. Antes disponível somente para as versões híbridas, o piloto automático adaptativo, assistência de manutenção em faixa e freinagem autônoma de emergência estão disponíveis para o City a gasolina agora também. O curioso é que as versões com câmbio manual passam a ter assistência à condução, que normalmente equipam apenas versões automáticas. Ainda também novos recursos, como para manter uma distância segura do veículo da frente e aviso de movimentação de quando o carro da frente começa a se movimentar. O monitoramento de pressão dos pneus, iluminação ambiente, carregador sem fio e celular também são novos novidades aí do City facelift. A oferta de motores também segue quase igual, vai. Isso porque a Honda tirou do City com facelift o motor 1.5 diesel por conta das normas de emissões mais rígidas, restando assim somente o motor 1.5 a gasolina, que gera seus 121 cavalos com câmbio manual de 6 marchas e 1.5 híbrido, que gera 126 cavalos e acha-se aí com transmissão automática do tipo ECVT. Os números médios de consumo do sedã 1.5 a gasolina na Índia é de 17,8 km por litro com câmbio manual ou 18,4 km por litro com caixa CVT. Então ele consegue ser mais econômico quando automático. Enquanto a versão híbrida faz 27,1 km por litro, o que é bom, né? São consumos realmente muito interessantes. Infelizmente, com a gasolina daqui do Brasil, é impossível fazer. Esse motor 1.5 é o mesmo motor que é vendido aqui no nosso mercado. No Brasil, o City deverá demorar ainda para chegar, tá? Já que foi lançado por aqui no final de 2021. Então vamos esperar pelo menos aí até 2025 para esse carro receber um facelift. Vai, no final de 2024 para 2025, provavelmente pode aparecer essas mudanças que acabei de falar, de citar no vídeo, tá? Por isso, não esperem, né? Nas novidades, pelo menos antes de 2024. Pode acontecer, começar a soltar alguma coisa 2024 para 2025 lançar. Mas aí é só realmente o rumor, tá? Não tem nada cravado, até porque tem muito tempo para isso acontecer ainda. Valeu, galera, por ter assistido até aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Realmente é muito importante aqui para a gente, beleza? Valeu, falou e até mais. Valeu!